Olá no ar mais um documentação seu programa de lazer e informação aqui você conhece o ponto a ponta suas histórias, personagens e costumes. A poesia da pernambucana Débora Brenan invade a tela do documentação de hoje. A própria escritora vai nos contar no filme um pouco de sua vida e de onde vem a necessidade de se expressar por meio de poemas. A originalidade, delicadeza e liberdade das poesias da escritora são retratadas no documentário por belas imagens dos lugares em que Débora Brenan viveu. Amigos importantes do cenário literário, como o escritor Ariano Suassuna, revelam histórias pouco conhecidas da poetisa, que sempre preferiu se manter afastada do grande público. Letras Verdes, a poesia de Débora Brenan, dirigido por Débora Mendes e Juliane Carmo. Vamos assistir! O que faz aqui tão sozinho brincando no jardim? Virou criança? Sim, só para lhe dizer. Vim buscar os esquecidos nas pérgolas sombrias de mortos jasmins e já estou partindo. Antes que dálias floresçam, pássaros se aninem e amanhã o sol de novo queime as minhas nuvens de cinzas. A primeira recordação que eu tenho, eu devia ter dois anos, é inacreditável, mas eu me recordo de um terraço de cimento e de uma espécie de gramado, mas feito um capizinho nativo. E umas lagartinhas andando nele. A beleza sempre me tocou. A beleza me persegue. Porque realmente eu só gostava da coisa bonita. Eu me comovo, eu vejo a natureza, aquilo me encanta, eu preciso de tudo isso. Eu vejo de uma maneira um pouco diferente, que é o que chamam poesia. Sempre fui assim, sempre tive um temperamento muito poético. E eu gostava muito de ler. Então eu fui me interessando por literatura, depois fui ampliando. Vinha textos no livro de português, eu ficava encantada. E como eu era muito imaginativa, aquela poesia me tocava muito quando eu lia. De maneira que eu fui interna no colégio, durante cinco anos, porque meu pai morava no interior. E eu me levantava às vezes de noite, só para ver estrelas. Porque eu havia lido um poema de Olavo Bilac, Hora de Reis Ouvir Estrelas. Jamais eu pude descobrir quando é que Débora começou a escrever. E ela me deu vagas e vagos indícios, porque entre nossas conversas, ela me contava que quando ela passou interna, ela teve mais ou menos o mesmo tipo de exílio que eu tive. Ela ficou no colégio Nossa Senhora do Carmo, que não era um colégio de freira, mas era um colégio de senhoras muito católicas, talvez fossem mais realistas do que o rei. Não eram mais severas do que as próprias freiras. E ela me deu apenas um indício, dizendo que ela mantinha um diário. E esse diário foi descoberto por uma dessas freiras ou dessas senhoras do colégio. Aí a diretora mandou me chamar. Perguntou quem foi que escreveu isso? Eu disse, fui eu. Ela disse, não, não foi você. Mas por quê? Fui eu sim. Eu vou entregar isso a seu pai. E eu fiquei apavorada. Porque talvez eu falasse qualquer coisinha assim, o amor, coisa tola de criança mesmo. E quando meu pai chegou, que ele morava no interior, ele vinha me visitar todo mês. Ela entregou o livro ao meu pai. Aí eu pedi para meu pai, não leia para o pai. Aí ele me entregou o livro e não leu. O que é que ele ia descobrir? Não ia descobrir nada e ele ia apenas magoar a filha. Mas esse foi o único indício que eu tive de que ela teria escrito alguma coisa que não tivesse ligada a coisa curricular, ligada a redações. Quer dizer, ela já era uma criatura extremamente sensível que apontava para uma futura escritura. Era leve sim, muito leve o coração. Naquele tempo aceso de gerânios, quando as estações eram só duas, inverno e verão. Sem ninguém dizer, é primavera. Ainda assim, longe, bem longe dos sombrios, sob a luz floriam cravos, begonhas, rosas, lios. E o coração era leve, uma pluma, sem ninguém dizer, é primavera. Eu sempre escrevi, quer dizer, desde aquela época então eu fazia minhas poesias. Fazia e não mostrava ninguém. Porque eu tinha necessidade de fazer. Quer dizer, hoje eu estou dizendo isso, mas eu não sabia que eu tinha necessidade. Hoje é que eu percebo. Porque eu sempre fui uma pessoa extremamente sensível. Não é que seja a sensibilidade ou a qualidade, mas é porque tudo me tocava. Qualquer coisa, uma ofensa, eu me sentia mais ofendida do que devia. Um elogio, eu ainda me sentia mais elogiada do que devia também. Eu sou uma estalagem perdida, no coração verde de frondosas brinhas. Sem luz, um leito rude, um suco amargo, pouso de aventuras de um cruel caçador. Todos os meses, no calendário roxo das folhas, um viajante chega, dorme um sonho e parte. Sem adeus, porque no escuro de nada se faz conta. E o sonho do tempo não paga onde dorme. Ela é uma pessoa muito discreta e muito não gosta de estar na luz da ribalta, não. Ela é uma pessoa mais reservada. E então, ela nunca tinha dito a nós, a nenhum de nós que escrevia poesia. Um dia, nós estávamos lá, todos, e a proposta do sei-de-quê, surgiu uma conversa sobre a maneira como cada qual escrevia a sua letra manuscrita. E então, todos nós assinamos. Assinei Ariano Sassuna, Francisco assinou Francisco Bernan, Tomás Seixas assinou Tomás Seixas, César Leal assinou César Leal. Aí, quando chegou na hora de Débora, aí Débora escreveu, Eu, certa vez, encontrei um peixe. Aí eu disse, que coisa estranha é essa aqui? Aí eu disse, que é isso? Essa frase não está aí gratuitamente. Você escreve, Débora, você escreve poesia, porque eu vi que aquilo era o começo de um poema ou qualquer coisa. Aí ela negou, mas aí neném, filha dela, entregou a mãe e disse, não, ela escreve, Ariano, ela escreve e esconde vocês. Aí, Débora, pegada assim de surpresa, eu disse, ah, eu quero ver, você não tem direito de fazer uma coisa dessa, não. Você escrevendo, você não tem o direito de me esconder, não. Então, ela aí foi buscar alguns dos poemas dela e foi aí que eu tomei conhecimento da existência dessa grande poetisa que é Débora Brenor. Fingindo nunca ter vindo, o sol volta mansinho, pôs sua coroa em relva seca e, sendo a lousa do passado já partida, no além do que foi, renascem vidas, sob gentil arco-íris, com promessas de chuvas e novos plantios, onde o eterno se refaz sozinho. Eu me espantei logo na primeira vez com a originalidade, com a singularidade da poesia dela, que somente ela poderia fazer. A Débora tem essa força de atrair para dentro da sua poesia toda a luz que nos circunda. Quando a Débora escreve poesia e a gente lê com cuidado a poesia dela, nós podemos dizer até que ela nos deixa na escuridão e rouba a claridade toda para ela. Para o leitor atento, é uma delícia, porque você vai vendo como é que ela construiu, pela palavra, este mundo mágico, compreendeu? De ligação com as origens, as flores, o vento, a pedra, a terra, a casa, sabe? Está tudo muito harmonioso. Com laços de fita, aventais de morim, uma e outra ainda nos ramos da lembrança, descalças, pulando, colhem tangerinas. De onde vem estas meninas? O sol se põe calado, elas correm atrás da brisa e sorriam tão alto, que ao lado, no rosal, voos se assombram e vão embora. De onde vem as meninas dançar a carranquinha? Elas rodam, rodam, botam os joelhos em terra, crescem, ficam formosas e não dizem. Ela já publicou oito livros e poderia ter publicado muito mais do que isso, se ela tivesse interesse e ela só tem publicado praticamente empurrada. E, ademais, jamais teve a preocupação de fazer uma publicação de seus poemas em uma editora do Sul. Então, a literatura dela vai ficar, e isso é muito parecido com ela, na verdade, circunscrita ao Recife, às poucas pessoas que a conhecem. Ela não será, certamente, dentro de muito tempo, um nome nacional, mas eu tenho certeza absoluta que, dentro de algum tempo, ela será descoberta. Porque a poesia dela é, de fato, muito original. Eu morei aqui, praticamente, quase 40 anos. Eu habituei bastante a solidão e ficou a experiência de viver do convívio com a natureza. Então, eu vi como era pisar na lama, como era chegar o inverno, teve muita chuva. Andava por aí, a cavada, olhando, tudo. Convivia muito com gente simples. E era muito bom. Era extraordinário. A poesia de Débora é profundamente ligada à pessoa dela. Ela fala daquilo que ela vive. Não há um divórcio nela. É poesia de um lado e a vida do outro. A maneira como ela capta, como ela fala da natureza, como ela envolve as paixões, os sentimentos em relação com o próprio ambiente em que ela sempre morou. Ela saiu dos engenhos, da zona da mata, na azaleia da mata. Ela atravessou o período escolar e, logo em seguida, na sua viagem meteórica à Europa, que não durou mais do que um ano e pouco, ela volta ao engenho São Francisco. Então, ela viveu realmente isolada dentro do mato e convivendo com os pássaros. Ela criou gado. Para você ver, já parece uma coisa completamente fora de propósito, que um poeta seja um criador de gado. Ela criou gado na Elore, com grande sucesso, tirou vários prêmios, criou Jumento Pega, com grande sucesso. Eu passei 20 anos criando gado e era uma maravilha. Foi o período, tá? Esse foi um grande período da minha vida. Muito bom. Eu levava animais para a exposição, concorria, ganhava. Os homens todos ficavam olhando e eu ganhava deles. Como diziam, mas uma mulher vai tomar conta disso, mas eu tomava e foi bom. Fui campeã nordestina, fui, ganhei e fiz uma campeã nacional lá em Minas Gerais. Mas a criação que eu gostei mesmo foi Jumento. Eu encontrei criadores que diziam, mas Débora, você, passado um gado negão de raça para Jumento. Aqui foi um poemazinho que eu fiz sobre a raça, botando todas as boas características da raça. O que um jumento pega deve ter e o que não pode também ter, mas aí só tudo o que ele tem. Então, começa. Pega orelhas grandes para ouvir segredos. Porque o jumento tem umas orelhas enormes e tem que ser retas e perfeitas. Não pode ficar de lado, uma pensa, outra não. Tem que ter perfeitamente equilibradas. Cascos negros do princípio ao fim. Não pode ter casco branco, tem que ter casco negro. Olhos no brilho sempre a ver, o tempo sem patas tão longe ir. Pega, faixa crucial do escuro pelo de nuvens. Estrela Juan nos séculos vindo. Parem caminhos, orem crinas de céu, clarear os pastos verdes daqui. Que lindo, dona André, a graça. Obrigada. Quando que a senhora fez esse poema? Quando eu criava, quando eu fazia a criação. E tinha outros mais bonitos, até. Cada jumenta, quando era uma jumenta bonita, ela tem o poema dela. É mesmo? É. Mas esses eu não mostrava, não. Ficava feio, sabe? Ficava o quê? Feito, eu fazia, mas nunca mostrava, não. Porque senão ficava muita coisa. Essa relação com a criação, os bois, os pássaros, isso está tudo dentro da poesia dela, sem ser uma poesia regionalista. Nem ao menos também uma pessoa. Às vezes querem dizer que ela é uma poesia de uma pessoa que só poderia fazer isso porque está no campo, não é, ela é Paris, de qualquer forma. Porque o que ela descreve não é exatamente a terra que você está vendo, é alguma coisa que tem um outro patamar. Além disso, ou mais, ou mais para dentro, no sentido do subterrâneo. Mas jamais somente aquilo que aflora, somente aquilo que é visível. Está na poesia dela também um mundo invisível. Que está aí, para quem sabe ver. Para quem sabe ver. Não vês as acássias, os gerânios, lírios, margaridas, o roseiral e os jasmins, todos de uma só vez, dando adeus, ela fez que não via. E só além da porteira, longe, bem longe, nas colinas, onde nada mais se ouvia, respondeu, adeus. Ela não só se contente em se referir às flores em geral, mas ela nomeia as flores de que ela está falando no momento. Ela dizia rosas e cravos e bugarins e crisântanos, enfim. E a planta que ela encontrou no passeio dela da tarde é a planta que à noite reaparecerá no poema que ela está escrevendo. Eu quero, se você prestar bem atenção, a poesia existe em tudo. O poesia é viva em todo lugar. Está aqui, ó. Vocês chegam e dizem, que lindo. Mas por quê? É a poesia. É a poesia de tudo. Até no horror. Se você observar bem, você ainda encontra a poesia. O bem seria escrever com letras alvas, Tão claro o tempo passa, longe, nas aléias do jardim. O bem seria deixar nas rosas, Enferrujar um esplendor de sangue, Ou na oitava luz da lua, Erguer da face o véu escuro. E o mal? São as pedras, Soltas no caminho, Brutas feras, Vigiando em silêncio, Vigiando se a brisa segue, E eu fico sob este céu imenso, Sozinha. A poesia me procura. Muito bem. Somos amigas. E eu a procuro também. Às vezes eu tenho raiva. Às vezes eu quero fazer uma poesia e não consigo. De jeito nenhum. Não consigo. Não consigo. E ele fica lá. Não faço. Às vezes ela é mais feita. Ela é poeta. Ela é poeta. Ela usa de todos os metros. Ela usa, compreende? Ela tem a maior liberdade na criação da sua poesia, da frase e tal. Mas ele pula muito bem a palavra. O que ela escreve é gostoso, é bonito. Compreende? Tem grandeza. Tem grandeza. A linguagem da Débora tem grandeza. É difícil você explicar pela lógica isso. Ela escreve com sangue. Ela não escreve friamente para, sei lá, para alcançar fama ou obter sucesso. Ela escreve porque escrever para ela é um ato indispensável. Os almoços bem preparados que ela fazia, que ela própria arrumava, fazia os arranjos nas salas, tudo tinha um bom gosto extraordinário. Tudo era pura poesia, viu? Em tudo isso, a gente verificava que a pérola, o brilho, tudo aquilo que na mesa tinha cor, luz, o próprio vinho que balançava ali era a Débora, viu? Tudo parecia que vinha dela, emanava dela, daquele centro. Era o centro irradiador de toda aquela poesia. O grupo dos quatro, desses quatro que se pretendiam todos os artistas, Ariano, César, Tomás e eu, desse grupo, e o meu depoimento é que ela, desse grupo, ela é o maior artista. Ela é o maior de todas. Por quê? Primeiro porque ela não é um artista profissional, ela não se propunha a ser um poeta. Os outros são todos artistas profissionais, eu sou um artista profissional. Eu estudo e eu me esforço enormemente para fazer. Isso acontece com Ariano, acontece com César, e acontecia com Tomás, e acontece com todos os escritores. Lutam para fazer, lutam para fazer uma coisa bem feita. Eu não quero dizer que a poesia dela já nasça feita, mas ela é um poeta visionário, não tem nenhuma dúvida a respeito disso. Ela sai de uma outra região. Eu não sei por que eu comecei a escrever poesia. É uma questão de sobrevivência. É uma questão de sobrevivência. Escreve-se para sobreviver, escreve-se para viver. O que eu faço? Sabe por que eu vou? Não, também não sei. Música Amém. Eu me sinto igual a uma folha, igual a uma pedrinha, igual a tudo. Eu não me sinto assim, eu não me sinto ser humano, o rei dos animais, nada disso. Para saber mais sobre as políticas públicas voltadas para a literatura, acesse o site do Ministério da Cultura em www.cultura.gov.br. Tchau e até o próximo programa. Transcrição e Legendas Pedro Negri